Mr. Daga, a carga de mente desde Brasil Para todo o México, Zeta Zeta Record, está pra lá pra Record Big up, my brother DJ Bross Bross, Bross, Bross No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom Quem sinta essa vibe No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom Sinta essa vibe No vale bom, a pista fica recheada, degada Tem nego, parceiro, baloqueiro e o malar No vale bom, nunca tem problema Não rola trito, sabe de qual é o esquema No vale bom, nego faz o fumaceiro Da paz é o cachimbo, rola sem o preconceito No vale bom, fica tipo formigueiro Muda as cabecinhas por voando no terreiro E tem a mina sagaz Que sabe muito bem como é que se faz E ela ginga sempre demais Demais No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom Sinta essa vibe Vem emma direção, baile, vem seguir Minha vibe, energia, ele spale Contra a roda, se abre, balança Encanta e flancor na pista Ela sangue, não cansa E dança E por favor, vê meu amor Que queima como esta Porque essa menina linda Com a sua beleza quer me endoida Ela rouba a cena na pista Sobe e agacha de vida De mini sainha toda delícia da nada, sempre investiga Não vale bom, não vale bom, não vale bom Não vale bom, não vale bom, não vale bom Sinta essa vibe Não vale bom, não vale bom, não vale bom Não vale bom, não vale bom, não vale bom Não vale bom, não vale bom, não vale bom Sinta essa vibe A pista fica recheada, degada Tem nego, parceiro, baloqueiro e o malar No vale bom, nunca tem problema Não rola trito, sabe de qual é o esquema No vale bom, o nego faz o fubaceiro Da paz é o cachimbo, rola sem o preconceito No vale bom, fica tipo formigueiro Muda as cabecinhas por voando no terreiro E tem a mina sagaz Que sabe muito bem como é que se faz E ela ginga sempre demais, demais No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom Sinta essa vibe No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom Sinta essa vibe Verimba direcê, baile, vem seguir minha vibe Energia, espalha, conta, roda, se abre, balança E canta e flanco na pista Ela sangue, não cansa e dança Por favor, vem meu amor que queima como esta Porque essa menina linda com a sua beleza Que é bem doida Ela rouba a cena na pista Sobe e agacha de vida E mini sainha toda delícia Da nada, sempre investiga No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom Sinta essa vibe No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom No vale bom, no vale bom, no vale bom Sinta essa vibe Não vale bom, não vale bom, não vale bom Sinta essa vibe